Bruno Andrade, eu segurei nossa audiência para a informação exclusiva que você tem a respeito de Uribe, jogador que o Flamengo está de olho, o noticiário está esquentando a respeito dele, né? É isso. O Uribe joga no time azul. Azul, exatamente, no Porto, cujo contrato acaba agora muito em breve, aliás, já pode assinar pré-contrato com quem bem entender, o Porto tem tido muitas dificuldades para renovar o contrato do Uribe, aliás, tem sido nos últimos anos um problema financeiro para o Porto, a renovação de alguns jogadores e muitas vezes perde jogadores de graça ou é obrigado a vender a custo de saldo para não perder de graça, por exemplo, o mexicano Corona que foi para o Sevilha, o Porto foi obrigado a vender a preço de saldo, caso contrário perderia, mas perdeu outros jogadores de graça, o Herrera mexicano que depois foi para o Atlético de Madrid, enfim, a lista é longa dos jogadores que o Porto tem perdido no mercado e código que já aconteceu o mesmo com o Uribe, é importante frisar que o Porto já há dois, três meses colocou uma oferta de renovação na mesa do Uribe, três anos de contrato, o Uribe por enquanto não respondeu, é sondado e também tem, eu não sei se é uma proposta, mas tem sim uma sondagem concreta na América do México, o clube que ele representou antes de rumar aqui ao futebol português, cumpriu a sua quarta temporada, mas informação nova e nós já colocamos um pouco disso na semana passada, é que o Flamengo 3 colocou-se à disposição, 3 não, se colocou à disposição de pagar um salário maior daquele que o Uribe ganha hoje no futebol português, com a informação que nós colocamos na semana passada e essa proposta foi feita, de fato a proposta foi feita, o Flamengo se colocou à disposição e aceita pagar cerca de, vou falar cerca de 1 milhão, 1 milhão ponto 1 de reais por mês para o jogador, totalizaria então cerca mais ou menos de 14, 13, 14 milhões de reais, considerando claro depois o 13º, mas mais ou menos isso, há também um prêmio de assinatura para o Uribe, que também é em volta, aí vou tentar explicar mais uma questão em euros, cerca de, juntando luvas e comissão para empresário, de 3 milhões de euros, isso dá cerca de 16 milhões de reais, então cerca de 1 milhão, 1.1 por mês de salário, 16 milhões, cerca de 16 milhões de prêmio de assinatura, até porque vem como jogador livre, não é obrigado a pagar para o Porto nada e nessa proposta o Flamengo oferece carro e moradia para o jogador, então essas são as condições que o Flamengo apresentou para o Uribe, que se mostrou muito interessado em negociar e tudo isso no contrato a longo prazo, me falaram a longo prazo, provavelmente 3 anos, eu não vou cravar que sejam 3 anos, mas a fonte com quem eu falei próximo ao Uribe disse que a proposta do Flamengo é um contrato de 3 anos, porque é o mesmo tempo de contrato que o Porto ofereceu, o Uribe tem 31 anos hoje, completa 32 se não me engano agora no dia 21 de março, ou seja, na semana que vem praticamente, então é um jogador que ainda pode entregar muito daquilo que eu vejo em Portugal, que eu tenho acompanhado um pouco as redes sociais, 3 anos de contrato para o Uribe, jogador de quase 32 anos, mas joga como um garoto, sinceramente, e ontem fez um grande jogo do Porto contra a Inter de Milão, o Porto acabou empatando e sendo eliminado da igreja dos campeões, mas é um jogador de altíssimo nível, seleção colombiana, é um jogador que tranquilamente entregaria ainda muito para o Flamengo num curto espaço, até mesmo num longo espaço de 2, 3 anos. Informações importantes que o Andrade traz sobre o Uribe, o Porto que até nos últimos segundos meteu duas bolas na trave, quase fez o gol que levaria a questão para a prorrogação, mas não conseguiu tirar a Inter de Milão, ou seja, está se tratando de um reforço que viria da Champions League para o Flamengo, não é pouca coisa, também isso talvez ajude a explicar os números elevados para os nossos padrões do futebol brasileiro. E o Porto, não indo para a próxima faixa da Liga dos Campeões, deixou de encaixar cerca de 10 milhões de euros, ou seja, não tendo esse dinheiro em caixa, e evidentemente que isso muda, porque o Porto hoje, em Portugal, é o clube que tem tido mais problemas, dos principais, problemas em caixa, então a série do Uribe facilitaria aquilo que é a folha salarial do Porto, que é pesada, ontem mesmo o treinador Sérgio Conceição deixou isso muito claro, a sua revolta com o fato do Porto ter 30% do seu elenco da formação em casos de categorias de base, 40% do restante do elenco são jogadores contratados de equipes medianas ou intermediárias do futebol português, enquanto, por exemplo, o Benfica investe super pesado, o Sport em vez de outra também faz grandes investimentos, contratou agora recentemente um zagueiro da Costa do Marfim de quase 12, que pode bater 12 milhões de euros, o Porto não se dá o luxo de fazer grandes investimentos, e por conta disso, nos últimos anos tem perdido jogadores preponderantes, e pode vir a perder o Uribe, que tem essa proposta importante do futebol brasileiro, no caso do Flamengo, um jogador que seguramente foi avaliado e indicado pelo Vitor Pereira. Informações, então, do nosso Bruno Andrade, importantíssimas atualizando a negociação do Flamengo com o Uribe, até nas redes sociais vi movimentações de flamenguistas em perfis, não sei se da esposa ou da namorada do Uribe, comentando para ele vir para o Flamengo, a torcer do Flamengo nas redes sociais, quando se põe a fazer um movimento, faz força. Sim, e não tem a menor, eu não vou falar a menor chance, porque o futebol é um pouco imprevisível, mas é quase impossível o Uribe sair hoje, ou seja, amanhã, depois de amanhã do Porto, indo para o Flamengo somente quando terminar a temporada europeia, o Porto dificilmente, primeiro que eu não acho que o Flamengo, para além de colocar esse valor de salário, o prêmio de assinatura, comissão, moradia, carro, que o Flamengo ainda se disponha a pagar alguma coisa ao Porto, vai ser mesmo a tentativa de fechar um pré-contrato. Então, o flamenguista que busca, que sonha com o substituto por o João Gomes, esse sonho acontecerá caso aconteça com o Uribe somente no meio do ano, no fim da temporada europeia. O Uribe dificilmente, até porque o Porto ainda briga pela competição nacional, está a oito pontos de distância do Benfica, é uma pontuação importante, mas ainda sonha com o título, por que não? Por que não? Sim.